Alô Salvador! Alô minha Bahia! Aqui essa sofrência é garantida. Vem arrochar com o mais amado do Brasil! Fazia um dia bonito quando ela chegou Trazia no rosto as marcas que o sol queimou E disse que estava cansada, sem lugar para ficar Tive pena do seu pranto e disse pode entrar Como se me conhecesse, ela me contou Seu passado de aventura, onde ela passou E eu sem nenhum preconceito, com amor lhe aceitei Um mês e pouco mais tarde, com ela me casei Quem sabe canta! Mas um dia sem motivo, ela me falou Vou-me embora desta casa e do seu amor Pra dizer mesmo a verdade, eu nunca te amei Que delícia! O teu pão e tua casa, foi que eu fiquei E era uma tarde tão triste, quando ela partiu Na curva daquela estrada, ela então sumiu Que mulher sem coração Ela é como folha seca, e vai onde o vento quer Me enganei quando dizia Tenho uma mulher Fazia um dia bonito, quando ela chegou E era uma tarde tão triste, quando ela partiu Fazia um dia bonito, quando ela chegou E era uma tarde tão triste, quando ela partiu Eu não sei por que estou sorrindo Só sei que quando você chega Eu fico assim, muito feliz E isso é todo o tempo que eu penso em ti A felicidade existe, eu Eu estou aqui, sorrindo pra você Essa distância às vezes tão grande Aperta o coração no peito Vem me ver, eu espero por você Essa distância às vezes tão grande Aperta o coração no peito Aperta o coração no peito, ele responde Vem amor, vem me ver, estou morrendo por você Não me deixe assim por muito tempo Porque sei que a saudade é tanta E pode me matar, posso morrer de amor Sei, seu pai não quer você amando Mas conte logo a ele, o que está se passando Nós dois nos amamos Essa distância às vezes tão grande Aperta o coração no peito, ele responde Vem amor, vem me ver, eu espero por você Essa distância às vezes tão grande Aperta o coração no peito, ele responde Vem amor, vem me ver, estou morrendo por você Eu gostaria tanto De te amar mais uma vez Sentir a felicidade E esquecer o que você me fez Meus braços te esperam Vou te esperar Meus braços te esperam Vou te esperar Não quero ficar iludido Se já estou perdido Cheio de emoções Sou Um resto de esperança Que só você está Nas minhas canções Meus olhos te esperam Pra não mais chorar Meus olhos te esperam Pra não mais chorar Só vocês Sem você minha vida É tão triste Que maravilha Meu caminho é incerto Não existe De novo Sem você minha vida É tão triste Meu caminho é incerto Não existe Não existe Alô Serjão Só sofre de amor Quem não tem dinheiro pra beber caipirinha Pitú, patrão Romero Júnior RJ Produções Esse é moral Ah, como eu queria Voltar ao passado Cantar com meus amigos E pra você fazer serenata E pra você fazer serenata As madrugadas vazias De sereno De sereno Meu violão molhado Eu cantava em sua janela Eu era o seu namorado Alô São Luís Maranhão Alô Chibé A lua descia do céu Eu cantando você acordava Com os olhos cheios de amor Abria a janela e me beijava Depois de te dar uma flor Quase chorando eu ia embora Ah, se voltasse esse tempo De poesia Sem dor de outrora Hoje eu quero acabar com a cachaça do bar O tempo passou com umas nuvens Sopradas pela tempestade Onde está a minha alegria? Já não tenho mais felicidade Vou cantar outra vez pra você Joga fora essa dor que me mata Vou chamar meu melhor amigo E pra você fazer serenata Alô Jânio, meu patrão Chora não, inseto Mais um sucesso pra vocês Alô Mijão, meu parceiro História é essa aí, pai Eu não sei mais o que faço pra convencer essa mulher Que ela é a única Oh, mulher bandida Você não presta, mas eu te amo, canalha Sempre quando eu chego em casa Ela já me espera no portão Finge que está tranquila Mas eu posso ouvir seu coração Seu olhar é preensivo Quero adivinhar Onde foi que andei Se falou não acredita Mas se eu não falo Já me compliquei Eu vivo dizendo a ela Que meu coração Não cabe mais ninguém Mas pelo sorriso dela Acho que ela pensa Que eu tenho um arém É aquela bela história De dizer que os homens São todos iguais Nem ela mesma acredita Na sorte que tem Aí já é demais Ela é feliz Mas sempre finge que não é Pra ela é muito importante Pousar de vítima Ela é feliz E adora me ver confuso Mas lá no fundo Ela sabe que é a única Quem é você Que me escreve cartas de amor Que simplesmente me enfeitiçou Mas nunca quis se identificar Quem é você? Quem é você? E toda noite liga pra mim Que me faz juras de amor sem fim Depois desliga sem me dizer Quem é? Não me interessa o que você seja Só o que existe em seu coração Não ligo pra cor, dinheiro ou beleza Nada é lindo como a paixão Quem é você? Quem é você? Me diga logo Seja quem for Quero saber Estou apaixonado por você Estou apaixonado por você Estou apaixonado por você Estou apaixonado por você Eu não sei o que fazer Sei que és muito volúvel Quero esquecer a paixão E a tua solidão Que vivo sem você Vou tomar todas Se eu bebo eu choro Estou bem aí No mesmo instante eu canto E grito o seu nome Oh querido o seu nome Eu não sou boênio Mas hoje eu vou beber Quero esquecer a paixão E a tua solidão Que vivo sem você Vem comigo Se eu bebo eu choro No mesmo instante eu canto E grito o seu nome Oh querido amante Grito o seu nome Oh querido amante Chora corno De gravações Esse é moral Vem se afastar Com o mais amado Brasil Vem Lima na guitarra Estourado Amado Brasil Você matou Minha esperança E tudo aquilo Que eu acreditei E acertou Meu coração De um jeito Que nem sei Só sei que eu senti Dentro do peito A explosão Eu vi você Entre mil beijos E abraços Com outro amor Nesse momento A minha vista Escureceu de dor E aí Aconteceu Pobre de mim Eu fui parar no chão Todo mundo comigo Você levantou Sobre mim Foi feito de uma Bola atômica Eu fui o alvo Perfeito E nessa guerra Perdi seu amor Explode coração Eu sei que chegou Eu sei que chegou O meu fim O meu coração Foi vencido Agora já não tem Mais jeito Você matou Minha esperança E me matou Quero ver Você detonou Sobre mim Foi feito De uma Bola atômica Eu fui o alvo Perfeito E nessa guerra Perdi seu amor Que galera Afinada Eu sei que chegou O meu fim O meu coração Foi vencido Agora já não Tem mais jeito Você matou Minha esperança E me matou Mais um sucesso Pra vocês Acervo News Esse site é moral Oh, sofrência Vem se apaixonar Com o mais amado Brasil, vem Eu sei Foi o amor Que fez você me amar Eu sei Que esse amor Vai fazer você voltar Espero Que a saudade Vai bater no coração E quando Ela bater Vai saber Que estou te amando E agora Estou sozinho Reclamando Sua ausência Na esperança Dos bons tempos Te tocar Lembrar Lembrar de mim E saber Que ainda Existo E agora Estou sozinho Reclamando Sua ausência Na esperança Dos bons tempos Te soprar Lembrar de mim E saber Que ainda Existo Amado Amado Brasil Ao vivo Mundo Tec Do Amado Aqui A sua sofrência É garantida E agora Estou sozinho Reclamando Sua ausência Na esperança Na esperança Dos bons tempos Te tocar Lembrar de mim E saber Que ainda Existo E agora Estou sozinho Reclamando Sua ausência Na esperança Dos bons ventos Te soprar Lembrar de mim E saber Que ainda Existo Quem está Apaixonado Aí Chegando Mais um sucesso Rabel Cedês O Moral De Alagoinhas Amado Brasil Ao vivo No Boteco Do Amado Eu sou louco Por você E nem preciso Lhe falar Eu te quero Mais que tudo Basta ver No meu olhar Quero você O seu beijo Me enlouquece Me faz estremecer O seu corpo Junto ao meu Me leva As nuvens De prazer Amo você Por isso Eu vou voar 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 Até o infinito Só pra te amar 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 Fazer esse amor Meu mundo E sonhar Sonhar Amar Amar Fazer esse amor Meu mundo E sonhar E sonhar Por isso Eu vou voar 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 Até o infinito Só pra te amar 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 Fazer esse amor Meu mundo E sonhar Sonhar Amar Amar Fazer esse amor Meu mundo E sonhar Mulher do cabelo comprido Maior do seu cabelo Sou o chico do seu marido Chora, corno Vi seus cabelos Soprando no ar Viu a saudade Acenando pra mim A multidão Não queria parar E eu sozinho Cantava assim Volte meu amor Que eu preciso de você Em qualquer lugar Que estejas Vou te ver Deixa a multidão Seguir seu rumo Por aí Eu preciso ter você Aqui Vem comigo Viu seus cabelos Soprando no ar Viu a saudade Acenando pra mim A multidão Não queria parar E junto comigo Cantava assim Lárá 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 Lará, 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 lará Lará, 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 lará Alô meu parceiro Dery, essa é pra você Chora não inseto Amato Brasil, ao vivo No Boteco do Amado Estou só, com no na garganta Sofrendo bastante, pensando em você Estou só, com o peito doente vazio Chamando você E é você É você que foi embora Dizendo me adora Mas fiquei sem você Não entendo Não entendo esse amor que morrendo de amor Não pode ficar Parece Parece que o amor é assim Tem que ser ruim Pra sentir que se ama Pois algo tão belo, tão lindo e singelo Não pode ter fim Não Não Não, eu não posso aceitar Que o amor seja assim Pois estou te amando Peço que não me esqueça Não desapareça Não estou bem assim Estou só Estou só Estou só Mais um sucesso Chega com a sua lindão Mas ela não quer sair É mais forte essa paixão Minha vida é uma rotina De sofrer e de esperar O que fez isso comigo Se eu quero é só Não te amar Quero ouvir vocês comigo Não dá pra esperar Olha em meu olhar Não vê que eu estou começando a chorar Oh, sofrência Não, sofrência Não joguei assim Traz você pra mim Um amor profundo Nada nesse mundo Vai nos separar Larar, larará Larar, larará Larar, larará E a sofrência continua Felipe no violão Alô, meu parceiro, João do Paredão Esse é estourado Amato Basílio, ao vivo No boteco do amado Se ela ligar outra vez Diga que eu não estou Invente uma história qualquer Diz que arranjei outro amor Se ela ligar outra vez Pode dizer que eu saí Mas se ela insistir e voltar a ligar Pode dizer que eu morri Mas se ela insistir e voltar a ligar Pode dizer que eu morri Não quero falar com ela Entre eu e ela está tudo acabado O nosso sonho passou E aquela história de amor Ficou no passado Não quero falar com ela Esse amor por ela está me machucando Não deixe o canto Não deixe ela saber Que minha vida é sofrer E que eu estou chorando Não deixe ela saber Que minha vida é sofrer E que eu estou chorando Não quero falar com ela Entre eu e ela está tudo acabado O nosso sonho passou E aquela história de amor Ficou no passado Não quero falar com ela Não quero falar com ela Marcelo Cederes Direto Itaberá, Bahia Gravando tudo ao vivo Amato Basílio Ao vivo No Boteco do Amato Toda vez que eu te encontro é assim Sinto uma vontade doida em mim Eu enlouqueço Quanta coisa tenho pra lhe falar O que sinto mais na hora não dá Eu tenho medo Há muitos anos que eu te amo Sem você saber Quero ouvir vocês cantando comigo Faz tanto tempo que eu te quero Só você não vê Desejo você A noite te amo Em meus sonhos Viajo nesta fantasia Como é gostoso pensar em você Todo dia Que delícia Desculpe por te amar assim Se quer a verdade saber Meu jeito já te contou Tudo que eu não sei dizer A noite te amo Em meus sonhos Não sei dizer Meu olhar já disse tudo Meu jeito já te contou Tudo que eu não sei dizer Quem gostou dá um gritão aí Não tenho mais o seu telefone Não tenho mais o seu telefone O número dela mudou Acho que vou ficar louco Se ela tiver outro amor Meu coração Meu coração O que vou fazer Sem esse amor Sei que nós dois Vamos morrer Meu coração Meu coração Sei que é o fim Meu coração Sei que é o fim Sei que é o fim Sei que é o fim Pra que viver Se ela não gosta mais de mim Pra que viver Se ela não gosta mais de mim Mandei uma carta pra ela Que pena que eu não posso ser O namorado rico que você quer ter Dou um duro danado pra ganhar o pão E não tenho tostão Que pena que eu não posso dar O anel de brilhantes que te faz sonhar A minha bicicleta é o meu carrão Eu sou um pobretão Mas se você quiser ganhar um grande amor Prometo a minha vida inteira pra você Eu juro ser sincero no risinador Enquanto a gente viver Eu quero trabalhar e me esforçar bastante Ficar à altura da sua missão Mas hoje só posso te dar O meu coração Mas hoje só posso te dar O meu coração Mas hoje só posso te dar O meu coração É tudo que eu tenho pra ti Oh, sofrência Alô parceiro Marcos Leão Você é moral Olha lá Lá vai ela passando Olha ali Lá vem ela chegando Como andar muito sexy Como quer desfilando Olha lá O Juca na esquina Vejam só O mané da oficina Que apesar de farraba Ainda subia a menina A galera de feira Marcando presença Joga um beijinho pra ela Alô galera que quer descer Dizem que linda mulher Quero ouvir todo mundo cantando comigo E eu cada minha janela Será que ela quer? Será que ela me quer? Ela é charmosa de João É apetitosa de José Ela é tão linda Ela é tão linda Que copinho bonito Que tremendo avião De mulher É um tremendo avião De mulher Vem esse no avião Joga um beijinho pra ela Dizem que linda mulher E eu cada minha janela Será que ela quer? Vem se apaixonar Com o mais amado do Brasil Ela é charmosa de João É apetitosa de José Ela é tão linda Que copinho bonito Que tremendo avião De mulher É um tremendo avião De mulher É um tremendo avião De mulher É um tremendo avião De mulher Quem gostou Dá um gritão aí Amar é muito bom Mas só o ex-amor É fé Eu tive um amor Amor tão bonito Daqueles que matam Com sabor de saudade Meu ex-amor Tem coisas que a gente não esquece Mas você não merece Quero ouvir Tanta dor Foi bonito demais Mas eu estou sozinho Fui rico de amor E hoje estou tão só Sou vocês Foi bonito demais Mas eu estou sozinho Fui rico de amor E hoje estou tão só Mais um sucesso Aqui no Boteco do Amado A sua sofrência É garantida Robson CD Escavando tudo ao vivo Alô meu parceiro Da Uemarraia O homem do gogó de ouro Amado vacilio Ao vivo Às vezes a minha cabeça Parece faltar parafuso Estão me chamando De louco É você Que está me deixando confuso Quem vê meu olhar Tão distante Já sabe da minha paixão Conhece o meu pensamento E até Escuta que o meu coração Bate do fundo De saudade Doido querendo você Vem trazer esse amor Arrarcar minha dor Eu sou ave ferida Bate tum 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 De saudade Volta correndo pra mim Vem dizer que sou teu Traz de volta o que é meu É você Minha vida Bate tum 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 De saudade Doido querendo você Vem trazer esse amor Arrarcar minha dor Eu sou ave ferida Bate tum 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 De saudade Volta correndo pra mim Vem dizer que sou teu Traz de volta o que é meu É você Minha vida Cadê o grito da galera apaixonada Sou uma saudade Sou uma saudade Que nunca mais Será esquecida Se você quiser me ame agora Só agora ou nunca mais Ou nunca mais Ou nunca mais Se você quiser me beija Agora só agora ou nunca mais Ou nunca mais Ou nunca mais Só sofre de amor Quem não tem dinheiro pra beber Caipirinha Pirinha Pirinha Tu Tu Vou Vou Vivendo assim Sofrendo assim Sem ter porquê Não Posso ficar Posso ficar Nem mais Nem mais Um minuto Junto a você Se você quiser me ame agora Só agora ou nunca mais Se você quiser me ame agora Só agora ou nunca mais Ou nunca mais Se você quiser me ame agora Só agora ou nunca mais Ou nunca mais Ou nunca mais Se você quiser me beija Agora só agora ou nunca mais Ou nunca mais Ou nunca mais Portal da Rocha O portal mais estourado na Bahia Alô, Toninho de Feira de Santana Você é moral, pai? Amato Basílio Ao vivo Hoje cedo ela amanheceu tão triste Como quem descobre a hora de partir Uma decisão tão precipitada Que eu não pude impedir Hoje cedo o mundo parecia um caos Um raio caído na escuridão Quando fiz seus pés seguir em outra estrada Em outra direção Noutra direção E eu disse não Não vou te esquecer É inútil pedir Não mando no meu coração Enquanto eu viver E o mundo existir E o mundo existir Não vou te esquecer Alô, meu parceiro O que nunca disse E eu fiquei tão triste E eu fiquei tão triste quando descobri Que naqueles olhos havia um recado Tão duro Tão duro de ouvir Tão duro de ouvir E eu disse E eu disse assim Não vou te esquecer Não vou te esquecer Não vou te esquecer Meu coração Não quer esquecer O amor tão bonito Eu vivi com você Minha paixão Tá doendo demais Essa dor no meu peito Que grudou e não sai A solidão me consome Me reduz a pó Sem os seus carinhos Me sinto tão só Um barco à deriva Perdido no mar Quem ama não deixa de amar Vem amor No frio dessa madrugada A cama já está preparada Seu corpo é o meu cobertor Amor Amor, 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 amor Meu amor Nós somos dois apaixonados Pra que ficarmos separados Pra que ficarmos separados Sofrendo carente de amor Alô, meus parceiros Não deixa de amar Vem amor, 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 amor Sofrendo carente de amor Sofrendo carente de amor Quero te dizer baixinho Com todo carinho O que sinto por ti Espero uma chance sua Nessa noite de lua Ter você aqui E quando essa chance chegar Eu vou me apossar no seu coração Nessa hora nem quero pensar Só quero tocar o seu corpo com as mãos E quando essa chance chegar Eu vou me apossar no seu coração Nessa hora nem quero pensar Só quero tocar o seu corpo com as mãos E a rocha bem gostoso Com os olhos rasos d'água Fiquei sozinho aqui O relógio atrasou Na hora de partir Queria ir com ela Corri atrás do ônibus Tentando Tentando alcançar Ninguém me viu acenando Pedindo pra parar Com os olhos rasos d'água Fiquei sozinho aqui Fiquei sozinho aqui O relógio atrasou Na hora de partir Que relógio maldito Que relógio maldito E agora vou chamar pra cantar comigo Essa cantora estourada Jamile Já faz muitos anos E nos separamos Mas só nós dois sabemos O quanto nos emanos Você não teve juízo Na solidão me deixou Mas já fiquei sabendo Que quando me viu chorou Será? Como posso me acostumar Te ver com um novo amor Sei que quando vai dormir Abraçando um outro corpo Em vão tentar esquecer Nossos beijos, nossas bocas Murmurando no silêncio Isso é o que me faz sofrer Acordei de madrugada Pensativo a olhar Nossas coisas desprezadas Que você deixou de amar Suas roupas tão bonitas Que só me faz recordar E o cheiro do seu perfume Que ainda está no ar Se um dia se arrependê de tudo que fez comigo Posso voltar? Volte, pois a casa é sua Que delícia Tente aqui, paz e abrigo Adoro Vou ficando por aqui Por você a esperar Estou chegando, amor Quero sentir alegria Quando? Se um dia você voltar Nem que as pessoas sejam Sejam contas Nem que o mundo diga não Vou tentando aproximar-me Nem que seja ilusão Depois de tanto tempo juntos E tanto tempo separados O inocente está pagando Pelo que fizemos de errado Acordei de madrugada Pensativo a olhar Nossas coisas desprezadas Que você deixou de amar Suas roupas tão bonitas Que só me faz recordar E o cheiro do seu perfume Que ainda está no ar Já amanheceu E o tempo foi pouco pra gente Banhados, molhados de amor É nosso suor quente Uma noite não deu Pra matar o desejo em nós Nossos beijos sufocam a nossa voz Amantes ardentes A sóis Sei Mas que antes eu vou te amar Muito mais vou querer te encontrar Repetir tudo o que a gente fez Esse amor Quero ouvir vocês comigo Esse amor Nos espera em qualquer lugar Basta apenas um toque no olhar Pra que tudo aconteça outra vez Mais um dia que passa E o telefone não tocou Passeiam pela sala Passeiam pela sala As marcas desse grande amor Procuro na lembrança Qual foi o mal que eu te fiz Te dei a minha vida Nem isso te fez feliz Pra que tentar fugir de mim Se eu sempre vou seguir Na tua direção Pra que tentar me esquecer Pra que tentar me esquecer Se pra mim só tem você E o resto é solidão Pra que Chora, sua mãe Mais um dia que passa E nada de você vou dar A vida não tem graça Eu vou morrer de te esperar Não há lugar no mundo Onde eu não possa te encontrar Quero ouvir E mesmo nos teus sonhos Você vai me ouvir gritar O que 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 Na tua direção Pra que Tentar me esquecer Pra mim só tem você E o resto é solidão Pra que Meu violão Companheiro Amigo das madrugadas Suas cordas são Poesias Nas ruas Vazias Por mim são Tocadas Meu parceiro Gaguinho O céu é o nosso Teto A lua nos Ilumina As estrelas Me inspiram Pra cantar Bonito Pra aquela Menina Violão Amigo Que chora Comigo Acorde Acorde O meu amor Vou lhe dizer Cantando Que esse nosso Choro É só por amor Telefone pra shows Em cadeia Em cadeia Faz da tristeza Uma festa Transformadora Em canção Seca Seca os olhos Seca os olhos de quem Chora E no meu peito Agora tudo é emoção Violão Amigo Amigo Que chora Comigo Acorde o meu amor Vou lhe dizer Vou lhe dizer Cantando Que esse nosso Choro É só por amor Ela chega tão meiga e tão bela Puxa as cortinas e abre a janela Sempre com a mesma delicadeza E depois da sua sala ao lado Atende o telefone Anota os recados E coloca sobre a minha mesa Está sempre muito sorridente Trata bem todos meus clientes Para ela não é sacrifício Porém meu coração não quer entender O que ela faz com tanto prazer É um dever do seu ofício Secretária Que trabalha o dia inteiro comigo Estou correndo o grande perigo De ir parar no tribunal Secretária Às vezes penso em falar contigo Mas tenho medo de ser confundido Por um assédio sexual Quem gostou dá um gritão aí Alô Maranhão Continuele Produções Tamo junto Amato Vazio Ao vivo No Boteco do Amato Não Não me diga jamais Tente voltar atrás Tente voltar atrás Te peço humildemente Não Não diga que eu vim Deus fez você pra mim Eu vou te amar pra sempre Quero ouvir vocês comigo Me diga o que aconteceu Por que que você quer me deixar assim Me diga quem foi o ladrão Que te roubou de mim Me diga o que aconteceu Por que que você quer me deixar assim Me diga quem foi o ladrão Que te roubou de mim Salvador Lugar de gente bonita Que prazer imenso estar aqui Obrigado pelo carinho de vocês Telefone pra contato Amado Basílio É o 75997115050 Ou 992166704 Basílio Produções É só ligar e chamar esse Mega Show Porque aqui a sofrência é garantida Marcos Vinícius da MP3 HD Gravando tudo ao vivo Bora de sucesso Vamos cantar Salvador Essa é pra se apaixonar Amado Basílio Ao vivo No boteco do amado Amor o sol está se pondo Um dia você vai pensar Será que valeu mesmo a pena Você me deixar Amor eu sei mesmo sofrendo Que é seu direito escolher Mas guarde bem no coração O que eu vou dizer Um dia você vai ter filhos Uma família a construir Eu sei que a vida lhe trará Muitas alegrias Se acaso vinha na memória Alguma lembrança de mim Tenha certeza você era Tudo que eu queria E pelo seu amor o impossível Eu faria Perdoa Perdoa Por te amar assim Perdoa Eu sei que existe outra pessoa E pra você não sou mais nada Nada Espera O último abraço Espera Aqui nosso retrato leva E vai seguindo a sua estrada Se um dia se lembrar de mim A tarde quando o sol se pôr Vai se lembrar do dia em que Não quis o meu amor Só sofre de amor Quem não tem dinheiro pra beber cachaça Ou sofrência Um dia você vai ter filhos Uma família a construir Eu sei que a vida lhe trará Muitas alegrias Se acaso vinha na memória Alguma lembrança de mim Tenha certeza você era Tudo que eu queria E pelo seu amor o impossível Eu faria Perdoa Perdoa Por te amar assim Perdoa Eu sei que existe outra pessoa Que pra você não sou mais nada Nada Espera Espera O último abraço Espera Aqui nosso retrato leva E vai seguindo a sua estrada Se um dia se lembrar de mim A tarde quando o sol se pôr Vai se lembrar do dia em que Não quis o meu amor Vai se lembrar do dia em que Não quis o meu amor Amor Quem gostou Dá um gritão aí E vai se lembrar do dia em que E vai se lembrar do dia em que E vai se lembrar do dia em que Não tá passará O fazendeiro tá de parabéns Porque no fazenda tem Quem gosta de vaquejar E vai se lembrar do dia em que E vai se lembrar do dia em que E vai se lembrar do dia em que Pup, 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 pup Pup, 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 pup